O Mostrego D. João II De quem são as velas onde me roço? De quem as filhas que vejo e ouço? Disse o Mostrego E rodou três vezes Três vezes rodou e monto e grosso Quem vem poder o que só eu posso Que moro onde nunca ninguém me visse E escorro os medos do mar sem fundo? E o Porto Reino tremeu e disse É o rei, D. João II Três vezes tu levas mãos em que? Três vezes ao lema se repreendeu E disse, no fim de tremer três vezes Aqui ao lema sou mais do que eu Sou um povo que quer o mar que é teu E mais que o Mostrego Que minha alma teme e roda Nas trevas do fim do mundo Mãe da vontade Que me acta ao lema De El Rey, D. João II Mãe da vontade Que me acta ao lema E aí Mãe da vontade